Hoje amanheceu senti teu cheiro da janela Sei que passou aqui Passei a noite acordado só pensando nela Eu não vou resistir Vou ligar pra ti Quando perde o sono sente o cheiro ainda se ama Quando tem vestígio desse alguém em nossa cama É porque se ama Eu vou ligar pra ela e contar toda a verdade Estou quase morrendo de tanta saudade E ainda existe essa chama Eu vou Falar pra ela que eu não consigo dormir O meu corpo necessita só dela aqui Volta pra minha cama Hoje amanheceu senti teu cheiro da janela Sei que passou aqui Passei a noite acordado só pensando nela Eu não vou resistir Vou ligar pra ti Quando perde o sono sente o cheiro ainda se ama Quando tem vestígio desse alguém em nossa cama É porque se ama É porque se ama Eu vou Falar pra ela que eu não consigo dormir O meu corpo necessita só O meu corpo necessita só dela aqui Volta pra minha cama Eu vou Ligar pra ela Ligar pra ela e contar toda a verdade Que tô quase morrendo de tanta saudade E ainda existe essa chama Eu vou Falar pra ela que eu não consigo dormir O meu corpo necessita só dela aqui Volta pra minha cama Falar pra ela que eu não consigo dormir O meu corpo necessita só dela aqui Volta pra minha cama Volta pra minha cama Hoje amanhã O céu sempre puxou